Olá minha gente, meu nome é Carlos Navas, eu sou cantor, intérprete, profissional há 24 anos em carreira solo e esse vídeo está sendo compartilhado primeiramente nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Fanpage, mas pode ser que você o esteja assistindo através do compartilhamento de alguém de algum fã, de algum amigo, de algum colega, então eu estou me apresentando também a você caso você não conheça o meu trabalho, a minha música, é muito bem-vindo você pode ouvi-la no Spotify, todas as plataformas digitais, se inscreva no meu canal do Youtube enfim, vamos conversar através da arte, através da música quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, quem conhece a mim sabe que de um tempo pra cá eu também venho mergulhando profundamente com todas as falhas, deslizes, erros, retrocessos que são comuns nesse processo de autoconhecimento, de olhar pra dentro de mim mesmo isso é extremamente doloroso passa pelas práticas de yoga que eu já faço há algum tempo pelas sessões de barra axis que eu faço com uma terapeuta incrível pelo Mauro Ferreira, por REIC, pelo meu desenvolvimento mediúnico que é um grupo bastante peculiar, dirigido por Dona Zair Ferreira de Souza pela minha atividade física, que agora está um pouquinho alterada porque as academias estão fechadas hoje, por exemplo, eu fui correr no Parque Vila Lobos mas eu quero compartilhar com as pessoas que gostam de mim que gostam da minha música, até porque o que eu sou como artista, como pessoa não é entretenimento apenas não que eu seja melhor que nenhum colega meu mas é o que eu sou é a minha alma, é aquilo que me empolga é a minha verdade e há muito tempo que a espiritualidade está falando sobre transição planetária os nossos amigos galácticos, pra quem acredita olha eu no julgamento de novo tem gente que ainda acha que a Terra é plana e tem gente que não acredita na vida após a morte enfim, as pessoas estão aí, estão em movimento o que eu achava ontem pode não ser o que eu acho hoje e quando a gente faz um comentário como esse você está se julgando superior a uma pessoa que ainda não teve contato com essa informação com essa oportunidade e está num paradigma eu venho vivenciando uma desconstrução do tempo linear compreendendo e sentindo a multidimensionalidade eu fui espírita há muito tempo então a gente é educado naquele prisma da vida passada presente, daí desencarna, volta tenta acertar os karmas reencontra as pessoas e de um tempo pra cá eu venho entendendo que não é bem assim tudo é ao mesmo tempo nós somos muitos nós somos muitas mônadas e muitas existências multidimensionais e eu sempre uso esse exemplo dos meus amigos da natação os meus amigos heterossexuais da natação eu falava sobre isso com eles e eles me olhavam com uma cara assim nossa, o que será que ele tomou? o que será que ele fumou? e nessas últimas semanas muitos já estavam assim um tentou fazer uma aula de yoga o outro não o outro parou de fumar então as mudanças estão vindo a gente está vivendo esse momento que é um momento de uma reflexão profunda da gente acreditar e aceitar que o que acontece em mim repercute em você e vice-versa o que acontece na China repercute no Brasil nos Estados Unidos e na Venezuela e na Indonésia o que acontece em Marte em Vênus e em toda a multidimensionalidade do universo em todos os campos porque embora sejamos singulares nós tenhamos as nossas próprias características nós somos um só e a humanidade chegou num ponto que precisa entender isso de uma vez por todas isso passa pelo sistema financeiro passa pela educação passa pelos governantes pelos líderes religiosos passa pelo nosso apetite pela nossa alimentação pela nossa sexualidade pelas nossas relações por tudo tudo está sendo desconstruído e reconstruído no meu desenvolvimento mediúnico eu tenho o privilégio de conviver com uma entidade chamada Sida Ramayá um grande mestre da Lúcia e ele tem uma premissa básica falando de eletricidade e magnetismo e ele sempre diz o que você pensa você vibra o que você vibra você atrai alguns mais próximos sabem que no ano passado 2019 eu enfrentei uma severa depressão e quase deixei o plano físico por N razões é um momento em que você não vê luz você só vê sombra quando você entende quando você entende que a luz só se propaga na sombra na escuridão tudo muda e medo gera medo culpa gera culpa é claro que eu não sou nenhum imbecil e eu sei que a gente está vivendo um momento de tomada de precauções muito graves está tudo fechado eu tenho uma mãe acamada que me preocupa muito que é a razão da minha vida que eu amo imensamente a gente tem que reforçar a higiene mas a gente não tem só que lavar as mãos até o cotovelo a gente tem que higienizar os nossos pensamentos e eu que tenho uma língua bastante incisiva também estou falando isso para mim eu venho limpando relações familiares eu venho às vezes já fechei muitas portas na minha vida pessoal nos meus relacionamentos na minha carreira por ser absolutamente verdadeiro então não é a verdade que me fechou as portas às vezes você não precisa bater no outro para que ele entenda que você está falando a verdade essa semana eu andei batendo no povo usando a minha lâmina verbal e não é legal é uma coisa que eu trabalhei na psicanálise com a Flávia Tavares ontem é um momento de reconexão com o que nós somos e de você olhar para aquilo que você não é de você deixar de ser aquilo que você não é essa questão econômica, social as escolas fechadas os templos as instituições culturais isso vai passar a humanidade é forte a natureza é muito forte mas como é que será que nós vamos estar depois disso tudo desse tsunami finalmente chegou um momento de entender que a gente é um só a gente precisa compreender isso e não é fácil a gente está de passagem por esse plano físico as coisas agora acontecem em uma velocidade muito mais rápida porque repito o tempo não é linear como a gente foi ensinado essa coisa de passado presente e futuro não existe a esperança ela precisa ser imantada pela confiança não é você pedir a Deus é claro que a comunicação com o divino com o criador de tudo o que é ela é fundamental porque ele é parte ele e ela o masculino e feminino é parte de nós e nós somos parte dele e dela mas a gente tem esse poder de cocriar de colocar no universo aquilo que nós realmente queremos ouvindo o nosso coração e a nossa alma às vezes a gente quer pelo ego como criança contrariada que quer um presente não ganhou o presente de Natal que gostaria emburra e grita e não é assim eu sei muito pouco o que eu quero é que este período de reclusão involuntária me aproxime ainda mais de almas afins na esfera do afeto na esfera das amizades e na esfera profissional a minha classe a classe dos cantores é uma classe ainda extremamente desunida é a minha voz a minha carreira o meu público eu observo que as outras artes o teatro o cinema eu convivo pouco convivo com atores mas com pessoas do cinema menos mas da dança a literatura eu também convivo com poucos mas eles têm um senso de coletividade maior do que os cantores eu não sei se é porque os espaços são poucos então um vai fazer um show num lugar ou vai num programa não fala do outro eu sou um ET porque eu eu não estou dizendo isso nossa como ele é generoso como ele é incrível mas radialistas que estão nas minhas redes sabem que diversas vezes eu fui fazer shows pelo Brasil Fora e levei uma caixa de CDs de amigos meus alguns nem sabem que eu fiz isso e outros ficam reclamando que a rádio não toca que não tem espaço mas também não querem ter esse trabalho de organizar um mailing de mandar de gastar dinheiro pelo correio de ligar para as pessoas de fazer follow up e as vezes vem você assim aparecendo um pouquinho fazendo um pouquinho mais de show eu falo nossa o que será que ele está fazendo para né então é o momento da gente se despir desse pensamento gente sabe a gente vai ter que aguentar eu sou muito social eu gosto de gente eu sou um artista me comunico então eu preciso ir ao cinema eu preciso ir ao teatro eu faço muita atividade física nado corro faço yoga musculação musculação eu não estou podendo fazer mas eu estou lendo livros eu estou correndo no parque esperando que os parques se mantenham abertos eu estou meditando estou orando estou dormindo mais cedo porque eu sou um espírito velho eu dormiria às sete e meia da noite mas sobretudo não vamos deixar de nos abraçar de nos acolher de nos comunicar e não vamos imantar o medo essa histeria eu saí recentemente de um grupo de whatsapp de pessoas pretensamente espiritualizadas como eu mas que eu percebo que continuam sem compreender a força que tem dentro de si de decretar aquilo que querem e que não querem e eu também sou o grupo de risco por N razões então minha gente não vamos sintonizar no medo porque você cai a tua frequência vibratória e aí vem tudo vem coronavírus vem tudo quanto é vírus tudo quanto é besteira vamos ficar na luz e não é fácil ficar na luz quando você está sem shows e os boletos chegam e eu enfrento situações de limitação de saúde aqui em casa e etc, etc, etc e às vezes eu fraquejo fraquejo muito choro como doce às vezes me dá uma vontade de ir embora daqui enorme mas será como tiver que ser nós estamos juntos então vamos ser amigos vamos nos conhecer vamos nos ajudar cantores músicos atores vamos partir para uma coisa mais coletiva de fato vamos tentar não ser tão egoístas tão algantes vamos unir os nossos públicos unir as nossas redes unir as nossas vozes os nossos timbres unir as nossas forças porque é clichê nós juntos somos de fato muito mais fortes um beijo gente a gente vai passar por isso com muita integridade tenho certeza